Cowgirl, ou garota vaca, como vocês preferirem, esta é a era das vadias justiceiras, das little bits que estão cansadas do terror da máquina, da indústria, que nos massacra e nos sufoca dia após dia, que explora nossa carne, que explora nosso couro, que explora nosso trabalho e o nosso próprio ventre, que explora nossa força vital em prol do capital. É isso mesmo senhoras e senhores, mas a gente está por todo canto, viu bebê? A gente está aqui, a gente está aí, a gente está por toda parte, pronta e preparadíssimas para acabar com toda e qualquer ameaça predatória. Vocês já devem saber, mas eu vou avisar, viu? O ser humano está em xeque. Sabe por quê, bebê? Sabe por quê? Porque a gente vai acabar com o pensamento colonial e opressor, é isso mesmo. E é por isso que eu convoco todas as vacas, as vacas magras, as vacas gordas, as pintadinhas, as safadas, as profanas e, é claro, nossas amigas veganas. Sejam bem-vindas à nossa revolução, bebês, é tudo nosso. Olha, essa semana, estava passando na rua, ouviu a música, era mais ou menos assim. Vou cantar para vocês. Oi, boi, boi, boi da cara preta. Vocês têm medo da gente, né? Eu acho, tem que ter medo mesmo. A gente é bem perigosa, bebê. E a gente é assim, sabe por quê? Porque nessa nossa era, apenas um tipo de intolerância será aceita. E é claro que será intolerância à lactose, né? Porque como diz aquele velho pensador, o Cal, o Cal Marques, esse mesmo. Se a classe das vacas tudo produz, a ela tudo pertence. Então vocês querem um pouquinho de leitinho? Não vai ter, bebê. É tudo meu, quentinho, direto da fonte. A gente já derrubou a Barmalat, agora estamos de olho na indústria dos fast foods. Com seus hambúrgueres artesanais, os milkshakes dos mais diversos sabores e os animal prints. Tem alguém que ainda veste animal prints, gente? Por favor, tendência passada, né? E olha, não adianta, ó. Não adianta pedir, bebê. Não adianta rezar. A gente não vai parar, mas nem que a vaca tuça, meu amor. Nem que a vaca tuça. Porque esse manifesto, esse manifesto vai salvar vidas. Esse manifesto vai acabar com a carnificina que está instalada. É isso mesmo. Nós vamos derrubar as churrasqueiras e os abatedouros brasileiros. Vamos sim. É isso mesmo. E olha, amacul, amacal. Boa noite pra quem é de boa noite. Good evening pra quem é de New York City, como eu. My name is Asvedo. And this is my manifest. Manifest. Muita festa, porque hoje é dia de celebrar uma nova era. Cowgirls. O mundo é das vacas. Eu tô avisando, viu? Eu tô avisando, 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 eu tô avisando. Tchau, tchau.